E o que é curioso é que a própria Rosa Luxemburgo não percebia o quanto ela era importante para as mulheres alemãs. Ela fica muito espantada quando mil mulheres de Berlim vão buscá-la na prisão da Barneumstrasse em 18 de fevereiro de 1916, quando ela é solta, e lhe dão montanhas de presente. E aí ela diz, gostaria de uivar de vergonha e só me consolo em pensar que não sou senão o mastro em que elas penduraram a bandeira de seu entusiasmo comum pela luta. Então, ela fica surpresa, mas ao mesmo tempo ela pensa, bom, entusiasmo comum pela luta socialista, não pela luta feminista. O que fica como contribuição da Rosa Luxemburgo para o movimento feminista? Primeiro que tudo, o seu exemplo como mulher independente. Tudo bem, ela não teorizou sobre o amor livre, mas ela o praticou. Ela não teorizou sobre a emancipação das mulheres, mas foi uma mulher independente por meio do seu trabalho intelectual, como jornalista e como professora. As mulheres alemãs, feministas alemãs dos anos 80, começaram a se indagar se não era possível tirar da Rosa algo que fosse além dessa mulher tão dura, que ela chamava de uma mulher masculinizada. E começaram a se perguntar se as ideias da Rosa não poderiam ajudar a pensar uma política diferente daquela política levada a cabo pelos homens. Uma política mais próxima das pessoas, mais próxima daquilo que as pessoas precisam. Uma política menos tecnocrática, menos guerreira, menos destruidora. Elas também admiravam que a Rosa participava do espaço público como oradora, como professora, como jornalista. Ela servia de modelo, uma mulher independente. Apareceram os olhos dessa geração como uma fonte inspiradora. A Rosa adota a posição convencional das feministas marxistas do começo do século XX. Nos artigos é isso que aparece. Ela tem uma visão idealizada da família e da mulher trabalhadoras, da família trabalhadora e da mulher trabalhadora. E parece não perceber a opressão de gênero na família trabalhadora. Parece que é uma coisa idílica a família dos trabalhadores. E o raciocínio se limita a essa oposição grosseira. Entre, de um lado, as damas, que são apenas estômagos e cozinheiros dos maridos e bonecas e não sei o quê, E aí, do outro lado, as trabalhadoras que são independentes porque ganham salário e, enfim, lutam pela causa socialista. Essa oposição é muito grosseira no meu entender. Uma ideia que elas consideraram central nos anos 80 para a política de emancipação das mulheres, que é a ideia central da Rosa, de que as massas populares só podem se emancipar por conta própria, por meio da sua ação autônoma. Então, essa ideia que é central na Rosa, elas pegaram para o movimento das mulheres. Assim como as massas só podem se emancipar por sua própria conta, por meio da sua ação livre, a mesma coisa acontece com as mulheres. Elas só se libertam se elas agirem por sua própria conta, senão outros sempre vão agir sobre elas. Ou seja, a emancipação dos subalternos, quer seja uma classe, quer sejam as mulheres, quer seja o que vocês quiserem imaginar atualmente, só pode resultar da ação autônoma, livre, dos próprios concernidos, das próprias afetadas, dos próprios afetados. Liberdade otorgada não é verdadeiramente liberdade. Ela diz claramente que o trabalho doméstico executado pela mulher trabalhadora, dentro das quatro paredes da casa, para garantir a existência da família, a educação dos filhos, e fazer isso com o salário pequeno que o marido ganha, que esse trabalho não é trabalho produtivo. Então, o trabalho produtivo da mulher trabalhadora, da mulher operária, é o trabalho que ela vai fazer na fábrica. O trabalho que ela faz dentro de casa não é trabalho produtivo. Mas havia uma outra ideia, que também era muito importante, e que eu considero mais frutífera, para a teorização feminista, que são as teorias que partem da tese central da acumulação do capital, da economia política da Rosa, que é aquela ideia que a gente viu na semana passada, de que o capital, para acumular, precisa continuamente de espaços fora dele, de espaços não mercantis, daquilo que é externo a ele. E esse processo de acumulação primitiva permanente, que destrói de maneira violenta os domínios extracapitalistas, até transformá-los em mercadoria, essa era a explicação que a Rosa dava, então, para o colonialismo e para o imperialismo. As feministas alemãs pegaram essa ideia e disseram que serve também para explicar o trabalho doméstico não pago. Ou seja, essas feministas alemãs dos anos 80, elas atualizaram essa tese da Rosa, dos espaços extracapitalistas, mostrando que os espaços de acumulação do capital não são só geográficos, mas são também espaços sociais. Então, como, por exemplo, isso que eu falei, o trabalho doméstico não remunerado das mulheres, que permite que o trabalhador assalariado tenha um salário mais baixo. É o trabalho mal remunerado das mulheres que é a referência. E isso daí é o que uma feminista americana chamada Nancy Hartzok chama de feminização da acumulação primitiva. Ou seja, o padrão para remunerar os homens mal, o padrão é dado pela má remuneração do trabalho feminino. E isso é absolutamente necessário para a acumulação do capital. Então, de fato, é uma ideia que é bastante frutífera do ponto de vista da teoria feminista. E é aqui que engata, então, esse livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. E o livro é originalmente de 2004, ou seja, já é posterior a essas feministas que eu estou comentando. E, como eu disse, ela não menciona a acumulação do capital e poderia ter mencionado. E me chamou a atenção o título do livro, Caliban e a Bruxa. São dois personagens da peça do Shakespeare, da Tempestade. O Caliban era um escravo, filho de uma bruxa. E a bruxa é uma personagem secundária na peça do Shakespeare. No livro da Silvia Federici, é a personagem central. E o Caliban, para Silvia Federici, representa a resistência à lógica do capital. Porque ele é o escravo, ele é um personagem que é o escravo. E a bruxa representa os sujeitos femininos que o capitalismo teve que destruir. Então, que sujeitos eram esses na Idade Média? A herege, a curandeira, a esposa desobediente, a mulher que vive sozinha, etc. Tudo isso. O livro dela é muito rico. Eu recomendo que vocês leiam. É um belíssimo livro e muito bem escrito. É uma delícia de ler. E ela faz um apanhado. Ela mesma não vai às fontes primárias, mas ela usa os historiadores para montar esse quadro dela. Então, o que ela quer fazer? Ela quer entender o desenvolvimento do capitalismo de uma perspectiva feminista. E para isso, ela vai fazer uma coisa muito arriscada e exigente, que é analisar a transição do feudalismo ao capitalismo. Novamente, vamos voltar a analisar a transição do feudalismo ao capitalismo, mas agora do ponto de vista das mulheres. Do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista do corpo e do ponto de vista da acumulação primitiva. Eu vou comentar esse último ponto, porque engata justamente com a nossa última aula da semana passada, da acumulação primitiva. Ela usa o conceito de acumulação primitiva, mas ela mostra aquilo que a distingue do Marx. Isso eu achei bem interessante. Ela diz que enquanto Marx analisa a acumulação primitiva do ponto de vista do proletariado assalariado, do sexo masculino e do desenvolvimento da produção de mercadorias, eu, Silvia, a examino do ponto de vista das mudanças que introduziu na posição social das mulheres e na produção da força de trabalho. Então, o Marx tem um ponto de vista sexista, masculino, e ao fazer isso, ao ter esse ponto de vista, ele deixou de lado uma série de fenômenos que são centrais para a acumulação do capital e que ela analisa, que é o que aconteceu? Uma nova divisão sexual do trabalho. Nessa passagem, então, nessa transição do feudalismo para o capitalismo, ocorreu uma nova divisão sexual do trabalho. A construção de uma nova ordem patriarcal baseada na exclusão das mulheres, do trabalho assalariado. As mulheres tinham trabalho assalariado na Idade Média, é o que ela vai mostrar, com base em fontes indesgotáveis, eu poderia dizer, dos historiadores que trabalharam isso. E na subordinação das mulheres aos homens. A transformação do corpo das mulheres em máquina de produção de novos trabalhadores. Ou seja, as mulheres passaram a ser... As mulheres tinham meios anticoncepcionais na Idade Média. Aí, com essa transição, isso foi proibido. Daí, elas foram... Tinha que fazer com que elas se tornassem reprodutoras de filhos, obviamente, para que o capitalismo tivesse força de trabalho. São teses muito... que dão muito o que pensar, são muito instigantes, eu acho. Gente, quando vocês veem as fotos, só tem homem velho, de barba. E ela, não. Uma mocinha de 27, 28 anos, no meio daquela velharada. E no centro disso tudo tem a caça às bruxas. Que ela diz, bom, no caso do Michel Foucault, que é um dos outros autores que ela critica, ela diz, bom, o Michel Foucault, quando ele faz toda aquela história, mostrando a repressão dos corpos e tal, em momento algum ele fala da caça às bruxas, que é uma coisa meio chocante mesmo, porque foi uma coisa, assim... A quantidade de mulheres que foram queimadas não é qualquer coisa, né? Sabe, um pouquinho, né? Então, é incrível que isso não tenha aparecido.